E o mosquito Aedes aegypti também preocupa bastante, viu gente? Em Presidente Prudente, a Vigilância Epidemiológica participa da Semana Estadual de Mobilização contra o Aedes com várias ações. Esse ano a cidade já registrou 13 mil casos da dengue. Vou falar mais uma vez com o Nakato lá em Prudente. Nakato, o que está programado para essa semana? Casa Grande, a programação dessa mobilização aí é bem extensa, vai até sexta-feira e olha, o início, agora em pouco contou com panfletagem em escolas e essa semana ainda tem pedágio educativo e muito mais. Que a Elaine Betá, que é a Educadora de Saúde da Vigilância, está aqui com a gente e vai falar. Elaine, o que está sendo feito hoje? Alunos, funcionários das escolas estão participando dessa panfletagem? Como é que está funcionando? Bom dia. Bom dia. Para despertar mesmo, para esse morador que ainda não se conscientizou da problemática da dengue, que a dengue é um problema para todos nós. Então, todo esse alarde, essa panfletagem, essa distribuição desses kits educativos, faixas fixadas na rua, é tudo isso para falar para esse morador. Sabe que nós estamos encontrando problemas na casa dele, no seu local de trabalho. É para falar que nós estamos nos aproximando do verão. Então, nós temos que reduzir a infestação de mosquito, para que a gente não tenha normos mais alarmantes. Elaine, você falou nos kits que foram distribuídos para essas ações. O que foi distribuído? O que está sendo passado junto com esses kits? Nós temos com faixas, os cartazes, os folhetos. E passando através de palestras, as orientações no caso a casa, os agentes estão entregando. E ainda tem morador com dúvida. Então, tirando aquela dúvida que ainda tem, ainda persiste. Mas não tem segredo. O segredo é eliminar criadores que estão aí na sua casa, que estão aí no seu local de trabalho. Mas para isso, nós temos que mover, nós temos que fazer alguma coisa, que é essa eliminação de água. Vamos atualizar também os números. Como é que estão os casos de dengue hoje em Presidente Prudente? De agosto, até o momento, são 84 casos negativos. Nós podemos manter esse número até o final do ano negativo? Sim. Mas isso vai depender da minha ação, da sua ação. É um conjunto de ações para que a gente possa ter esse verão tranquilo, para que a gente possa entrar em 2017 com essa infestação baixa. Lembrando que um ano reflete no outro. Mas para isso, nós temos que fazer. E esse fazer tem que ser agora. Certo, Elayne. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Lembrando aí, como você, Casa Grande, já disse também, foram mais de 13 mil casos aqui em Presidente Prudente. 27 pessoas morreram. Então, é dever de todos cuidar aí para eliminar os criadouros, né? Custa nada olhar o quintal, o trabalho, para ver ali, conferir se não tem água parada. Casa Grande. Mas parece que tem muita gente, né, Nacato, que não está atento a isso. Fica ainda deixando o quintal todo emporcalhado, deixando criadouros da dengue espalhados aí por tudo quanto é canto. Valeu pelas informações. Agradeço, Elayne, também, por ter participado com a gente na edição de hoje.